Muito bem, o uso de drogas tem apontado índices crescentes nas últimas décadas não apenas na região, mas como em grande parte das cidades brasileiras. Um problema que afeta não apenas os usuários, mas também toda a família daquelas pessoas que se tornam dependentes. Para muitos especialistas, a informação e a orientação dos jovens são as principais formas de prevenção. Muito bem, Danilo. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a infectologista e a sanitarista da Secretaria de Saúde de Atibaia, a Rita Bergo. Rita, como você analisa o uso de drogas aqui em Atibaia? Então, Atibaia, ela tem esse problema, assim como todas as outras cidades do Brasil. Não acho que seja diferente das outras, nem melhor, nem pior. Infelizmente, a gente percebe, por diversas ocorrências, diversos relatos e pacientes que chegam para nós, que o uso de drogas é bastante frequente aqui. As estatísticas mostram hoje, em termos de adolescentes, que pelo menos 50% dos adolescentes de qualquer classe social já tiveram algum contato com substâncias que a gente chama de psicoativas. São substâncias que agem sobre o sistema nervoso. Agora, Rita, como você enxerga esse problema das drogas para a sociedade? Então, esse problema é bem sério, em diversos sentidos, diversas amplitudes, porque tem vários desdobramentos. O maior problema que eu vejo é em relação à violência. Infelizmente, a droga está muito ligada à violência por diversas relações. Uma delas, por mudança de comportamento, porque algumas drogas, elas levam comportamentos mais agressivos, comportamentos mais impulsivos, né? E as pessoas fazem coisas que elas não fariam se elas estivessem normais, né? Sem uso de droga. Então, esse é um grande problema. Segundo, que as pessoas, sob o uso de algumas drogas, elas não conseguem manter suas atividades normais ou atividades que se esperaria que elas tivessem, atitudes que elas deveriam ter, né? Atitudes na vida, em relação ao estudo, ao trabalho, ao cuidado com a família, a responsabilidade frente à sociedade. Então, esse é um outro grande problema do uso de droga. É a pessoa mudar o seu comportamento de uma maneira que cause desadaptação. Ou seja, ela não fica adaptada às necessidades, à realidade, né? Esses são os dois grandes problemas que eu vejo. E existem algum grupo em Atibaia ou grupos aqui na cidade que orientam esses jovens a não entrarem no mundo das drogas? Sim, com certeza. Existem diversas organizações não governamentais e governamentais, né? Principalmente a escola, né? As escolas, a educação, a saúde, né? As diversas unidades de saúde. Sempre, eu acredito que quando há essa oportunidade de encontro entre um profissional e uma pessoa da comunidade, que há essa possibilidade dessa orientação, né? E existem trabalhos já sistematizados que estão acontecendo, tentando fazer essa orientação para que as pessoas reflitam, né? Sobre a possibilidade de elas deixarem de usar droga ou nem mesmo iniciarem o uso, ainda que seja recreativo, de droga. Agora, Rita, para finalizar nossa entrevista, a conversa, informação e preparação também dentro de casa ajuda esses jovens a não entrarem nesse mundo? É fundamental, né? Então, o exemplo começa em casa, né? Então, quando pais, mães, parentes muito próximos, eles também fazem uso de droga, é muito difícil um adolescente não usar. Um aconselhamento, ele é muito importante, sim, e principalmente acompanhado de exemplo. Tá certo. Muito obrigada, Rita, pelas informações. É com você, Danilo. Tchau.